Aí, Davi, bom dia, mais essa semana com a gente aqui. Boa! A loja entrou bastante carro, tem bastante novidade. Traz novidade pra gente! Você vai pagar a primeira parcela só pra maio. Boa! Vamos parcelar no cartão até em 18 vezes a entrada, troca com troco. Legal, Fred. Você vai vir pegar um carro periciado. Olha, entrou essa Renegade a Diesel 2019. 33 mil km tem esse carro. Novio! Carro novo, novo. Tem UP 2019, Fox Extreme. Temos taxas boas. Você vem comprar aqui, temos taxas legais. Olha, Fox Connect 2019. Bonito! Spin Active 2016 com 29 mil km. Legal! Olha esse Corolla 2018, coisa linda. Esse carro tem preço. Vem pra cá, T-Cross Highline com teto. Peugeot 208 2022. Esse Cactus lindo 2022. Bacana, hein? Completo. New Festa 2014 com 60 mil km. Boa! Tem HR-V. HR-V. Tem esse Jeep aqui também, o Compass bonito. Essa Sportage aqui, EX, com frete solar. Fred. Carro lindo. Olha essa raridade que entrou aqui na Bernardino hoje. Aqui, ó. Aqui, ó. C3 2012. Completo. Tá bonito o carro. 33 mil km. Repita. Somente 33 mil km. Você vai vir comprar esse carro sem entrada. Parcela pequenininha. Vem conferir uma raridade dessa. E tem outros carros. Entra na Vida. Vamos lá, vamos entrar. Vamos entrar mostrar, porque o estoque tá variadíssimo. Prisma 2019. Acabou de entrar também. Bonito. Inpegável. Vem conferir. O que mais? C3 2015. Aqui, ó. Mobi. Ou seja... Olha, a loja tá repleta, tá cheia. Aceita moto, aceita moto. Aceita moto como parte de pagamento. Vem aqui na Bernardino. Vamos fazer negócio. Você vai fazer seu cadastro. Vai sair com seu carro no mesmo dia, com garantia da loja. Com carro periciado. Primeira pra maio. Vem na Bernardino, vamos fazer negócio. Eu não perco o negócio. Nós estamos em Santos, na Valdemar Leão, número 220, na saída do Túnel Sentido Praia, na cidade de Santos, tá gente? Qual o teu telefone? 13974030303. Esse cara já tá há muito tempo no mercado. Quanto tempo, Fred? 30 anos. São 30 anos de experiência. Vem realizar o seu sonho. Vem pra Bernardino.